O nosso sistema de garantia de depósitos, que envolve o FGC para o sistema bancário e o FGCOP para o sistema de cooperativas, acho que ele é bastante avançado, em linha com os melhores patamares, com as melhores práticas internacionais. O FGC discute, injeta recursos, compra carteiras, dá operações de liquidez, enfim. Nós hoje temos um dos maiores patrimônios do Brasil. O Fundo Garantidor tem progressivamente procurado se integrar nos fóruns internacionais de discussão, aprendendo e ensinando com a sua experiência outras entidades da mesma natureza. Uma governança sempre sendo aperfeiçoada, sempre buscando aprimoramentos. Foi muito importante para garantir, para promover a estabilidade financeira e o bom funcionamento do sistema financeiro.